Itajaí é a primeira cidade em Santa Catarina a regulamentar uma lei anticorrupção que pune qualquer empresa que fizer algum esquema de corrupção com a Prefeitura. Vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Ana Maicotti, que tem os detalhes. Ana, qual vai ser a punição para as empresas que cometerem falcatruas, irregularidades, hein? Pois é, Rodrigo, olha só, a empresa vai ter que pagar uma multa que equivale a 20% do faturamento que teve no ano anterior. Lembrando que essa lei anticorrupção só vale para empresas que tenham se envolvido em algum esquema de corrupção. Não vale para servidores públicos corruptos, sejam eles comissionados ou servidores efetivos. Esses passam por um processo administrativo, que é o que já acontece hoje. Esse processo administrativo que pode levar a um afastamento de função ou até a um exoneramento. E no máximo dois meses a lei que está sendo adaptada à realidade aqui de Itajaí passa a valer na cidade. Volto com você aí no estúdio.